Se eu chegar aqui e começar nossa conversa falando Nossa, aquele filme foi sensacional! Você já assistiu? Com certeza! Você vai me perguntar Mas de qual filme você está falando? Isso é um exemplo do que acontece quando falta o referente na comunicação. Acabem mensagens confusas, mal entendidos e até informação perdida no ar. Então, nesse vídeo, vou explicar o que é o referente e mostrar como ele é fundamental para entendermos e sermos entendidos. Olá, querida pessoa! Seja muito bem-vinda ao canal! Eu sou Eliane Terrataca, jornalista e especialista em comunicação. Este é mais um vídeo da série em que eu estou explicando cada um dos elementos da comunicação. E agora eu vou falar sobre um dos elementos mais cruciais no processo da comunicação, o referente. Esse conceito é a chave para você transmitir mensagens mais claras e eficazes. E eu preciso começar, é claro, explicando o que é referente na comunicação. De um jeito bem simples, digamos que o referente é como um farol que guia a mensagem. Ele é exatamente o que estamos falando, escrevendo e pensando. Por exemplo, quando você conversa com alguém sobre um filme, o referente é o filme em questão. Ou, quando eu digo que eu gosto de bolo de chocolate, o referente é o bolo de chocolate. Portanto, referente é o tema central que direciona a discussão, os sentimentos e as opiniões compartilhadas. É o contexto. Mas vou deixar aqui a explicação de um especialista muito renomado no campo da comunicação. Roman Jacobson. Para ser eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere ou referente, em outra nomenclatura algo ambígua, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. Sem o contexto, fica todo mundo meio perdido falando no vazio. Esse conceito parece simples, mas sua importância é monumental. Afinal, como alguém vai entender a sua mensagem? Se ninguém souber do que você está falando, Também vale destacar que o referente não trabalha sozinho. Ele está intimamente ligado a outros elementos da comunicação, como emissor, receptor, mensagem, código e canal. Depois, acesse o link da playlist de elementos da comunicação, que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Assim, você vai entender em detalhes cada um deles. Eu gosto de explicar o processo de comunicação como se fosse uma música. Os elementos são como os instrumentos usados para fazer a música acontecer. E o referente é diferente de todos, porque ele é o tema da música. Por exemplo, o emissor precisa escolher as palavras certas, usando um código para montar uma mensagem. E o receptor precisa interpretar essas mesmas palavras dentro do contexto certo, para entender a mensagem. Ou seja, o emissor precisa deixar claro qual é o referente, para que o receptor consiga entender o que está sendo dito. Lembra do esquema do processo de comunicação, que eu mostrei nas nossas outras aulinhas aqui no YouTube? Olha na tela. Temos o emissor, a mensagem, o código, o canal, o receptor, o feedback e os ruídos no meio do caminho disso tudo. Todo esse processo acontece dentro do mesmo referente. Se o referente não estiver claro, pode dar problema de comunicação em todo o processo, que são os ruídos. E eu vou explicar isso em outro vídeo. Portanto, o referente precisa estar em evidência. Mas será que é tão fácil assim definir e comunicar um referente? Não. Não é. Mesmo porque as conversas podem ter vários contextos ao mesmo tempo. Mas também pode ter conversa com um referente muito específico que não pode mudar. Por exemplo, quando estamos conversando com os nossos amigos, é normal ficar trocando de assunto o tempo todo. A gente até se surpreende, né? Começa falando, sei lá, comida que você gosta de comer e termina falando sobre o aquecimento global. Mas quando você está em um ambiente acadêmico, isso já não acontece muito. Quando o professor dá uma aula, ele fala apenas sobre aquilo, o assunto da aula. Raramente ele muda de assunto. Então, com os amigos ou com a família, o referente fica pulando de um para o outro o tempo todo. Ou vai misturando vários assuntos na mesma conversa. E vira aquela bagunça boa que a gente conhece. Só que no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, o foco da comunicação é muito bem definido. Ficou claro até aqui? Por isso, é importante cuidar do referente da comunicação para evitar ruídos, barreiras de comunicação. Se o receptor não entender o referente, a mensagem pode ser interpretada de um jeito totalmente errado. E é aí que nasce uma boa confusão. Tanto o emissor quanto o receptor têm o papel de garantir que o referente esteja claro para os dois. Isso é ainda mais importante em situações formais ou quando se comunica com um público muito grande, onde mal entendidos podem ter consequências muito sérias, muito significativas. Agora você talvez esteja aí se perguntando, como deixar o referente bem claro na conversa? E esta é uma ótima pergunta, porque é sim necessário deixar o referente bem na cara para ninguém se perder na comunicação. Então, eu vou dar cinco macetes bastante eficientes. Primeiro, vá direto ao ponto e diga sobre o que você está falando. Chama a pessoa para conversar e fala Vem cá, senta aqui. Quero conversar com você sobre o nosso desentendimento de ontem. Dois, exemplo é tudo. Sabe aquele ditado? Uma imagem vale mais do que mil palavras? Então, exemplos são tipo isso. Eles ajudam as pessoas a visualizar o que você está falando. Por exemplo, se você for falar de um filme, conta uma cena marcante desse filme. Ou se você for falar de uma música famosa, cita ali um trecho que todo mundo conhece dessa música. Três, pergunte e escute. Deixe a pessoa participar. Pergunte se ela está entendendo, se tem dúvidas. Feedback é a chave para você saber se o seu referente ficou claro. E eu também vou explicar o que é feedback em outro vídeo dessa série. Quarta dica, facilite a compreensão. Nada de chegar com aqueles termos que ninguém usa no dia a dia. Adapte sua fala para o pessoal que estiver te ouvindo. Você até pode relaxar um pouco mais e usar gírias e o seu jeito normal de falar com seus amigos. Mas na reunião de trabalho, precisa ser mais formal e usar os termos que os seus colegas entendem. E o jeito que você fala no trabalho talvez não sirva para falar com seus amigos, porque eles não conhecem a sua área. E por fim, bata na mesma tecla. Ou seja, repita o referente ao longo da conversa. Mas não vai ficar sendo chato. É só para manter o foco e não deixar ninguém se perder. Seguindo essas cinco dicas, eu te garanto que o referente vai ficar tão claro quanto a água que você deveria estar bebendo com mais frequência. Aí as suas conversas vão fluir, que é uma beleza. E para concluir, lembre que o referente não é apenas um simples componente da comunicação. Ele é o eixo central de tudo. Por isso, você precisa aproveitar as dicas que eu dei aqui para se comunicar melhor. Espero que esse vídeo tenha sido útil para as suas futuras conversas. Mas se ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.